Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes a Coronel Priscila Azevedo Barleta, chefe da Coordenadoria de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro. Peço a gentileza, por favor, do cerimonial que conduz a homenageada até a mesa, por favor. Convido também para compor a mesa o Tenente-Colonel Felipe Gonçalves Romeu. O Coronel PM Cláudio dos Santos Silva. O ex-comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Valnei Dias. O capitão Paulo Berbati, comandante da UPP Macacos. E também o senhor José Mário Hilário dos Santos, presidente da Associação de Moradores do Santa Marta. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de solicitar a todos que se colocassem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional, por favor. Eu gostaria de solicitar a todos que se colocassem em posição de respeito. O Senhor José Mário Hilário dos Santos, presidente da Associação de Mornei Dias. O Senhor José Mário dos Santos, presidente da Associação de Mornei Dias. O Senhor José Mário dos Santos, presidente da Associação de Mornei Dias. O Senhor José Mário dos Santos, presidente da Associação de Mornei Dias. O Senhor José Mário dos Santos, presidente da Associação de Mornei Dias. O Senhor José Mário dos Santos, presidente da Associação de Mornei Dias. O Senhor José Mário dos Santos, presidente da Associação de Mornei Dias. O Senhor José Mário dos Santos, presidente da Associação de Mornei Dias. O Senhor José Mário dos Santos, presidente da Associação de Mornei Dias. O Senhor José Mário dos Santos, presidente da Associação de Mornei Dias. O Senhor José Mário dos Santos, presidente da Associação de Mornei Dias. Música Música Obrigado a todos, antes de usar aqui um pouco as palavras, vou, quero agradecer a presença de algumas pessoas importantes aqui, para não só nessa caminhada aí da nossa querida Coronel Priscila, mas também no nosso dia a dia, óbvio que são muitas, então, se a gente não conseguir falar todas, eu peço desculpas, mas vamos começar aqui. Primeiro, o senhor Carlos Renato Poeta de Freitas, tio da nossa Coronel Priscila, Tenente Coronel Elayne Ferreira, nosso comandante da UPP da Rocinha, Major Farias, nosso querido amigo Júper, do Rotary Club da Tijuca, Capitão Dantas, aliás, hoje tem um monte de comandantes de UPP aqui, vamos começar, acho que é melhor. Primeiro, também nosso Tenente Coronel, meu amigo, está fazendo um trabalho excelente na Tijuca, nosso Tenente Coronel Júlio César, Major Bueno, comandante do Otorano, Major Fernandes... Vai faltar espaço aqui. Major Fernandes do Jacaré, Farias, como eu disse, da Rocinha, Major Marlon, comandante da Providência, Capitão Vieira, do Arará Mandela, Capitão Bonfim, do Vidigal, Capitão Machado, do Adeus, Capitão Bandeira, do Fé, Capitão Jean, Vila Cruzeiro, Capitão Bittencourt, do Tabajara, Capitão Serqueira, do Pavão, Pavãozinho, Capitão Priscila, Barreira do Vasco, Capitão Dantas, Salgueiro, Capitão Azeveu, da Formiga, Capitão Monteiro, do Andaraí, Capitão... Perdão, Panza do Lins, Capitão Felipe, do Proletário, Capitão Denis, da Mangueira, Capitão Santos, do Prazeres, e Capitão Nicodemos, da Chatuba. Ficou faltando alguém, gente? Por favor. Acho que não. Bom, depois dos capitãs das UPPs, também a nossa secretária, doutora Tatiana Queiroz, da Secretaria de Assistência Vítima. Seja bem-vinda. aqui, eu acho que já... vou falar logo em seguida das associações e também dos nossos irmãos e Cristo aí, nossos pastores. Bom, gente, primeiro, agradecer mais uma vez a presença de todos, dizer que hoje é um dia muito especial, talvez para a Priscila, mas principalmente para mim, que a conheci cerca de cinco anos, acho que é isso, não é, Priscila? É, cinco, seis anos. Eu era presidente da Associação de Moradores lá da Tijuca e a Priscila comandava o Sexto Batalhão. E eu, como presidente, eu era o cara mais chato do mundo. Eu perturbava ela todos os dias. Pedia policiamento em todos os lugares, reclamava que às vezes tinha algum incidente em determinadas regiões. E o que mais me impressionava é que, diferente de até alguns que passavam, a atenção que ela dava era a tamanha que até nos constrangia, porque a gente não estava acostumado àquele padrão de atendimento. Dizia até que eu me sentia no personalité, que era bem atendido, cafezinho. Até o Itaú está aqui. É, o Itaú está aí, então, vê que eu levantei a moral de vocês, depois dá um descontinho lá, tá? Mas a Priscila sempre se mostrou muito solícita e sempre atendendo muito à sociedade. Aliás, o que a gente vê hoje aqui nessa cerimônia, além dos militares, são muitas pessoas de associações de moradores, muitas pessoas de bairro, porque ela sempre fez isso. Eu sei que o trabalho é um serviço público, requer você ter um pouquinho de política, de lidar com as pessoas, mas nem sempre é tão fácil. E a Priscila transformou isso muito fácil. Depois disso, eu acabei vindo a me eleger deputada estadual. A Priscila assumiu um desafio na Secretaria de Assistência à Vítima, onde a gente conheceu um outro lado do militar. Muitas vezes o militar é taxado de toda forma pejorativa pela imprensa, por alguns da sociedade, como o truculento, como uma pessoa ríspida. E o que a Priscila mostrou naquele momento ali foi uma humanidade, um carinho com as pessoas que mais precisavam naquele momento muito grande. Vocês imaginem estar em uma secretaria, onde muitas vezes, quando ela é acionada, é quando a maior dor que um ser humano pode passar está passando naquele momento, que é a perda de um ente querido, de um familiar, e ela se mostrou sempre muito carinhosa com as pessoas. E isso nos chamou muito a atenção. Priscila, que já tinha um lugar, pelo menos no meu coração, como uma amiga, ganhou um outro espaço também como um exemplo, como referência de ser humano. Nunca reclamou de nada, nunca reclamou de nenhuma missão, muito pelo contrário, sempre abraçou a missão que desse e achava os caminhos. Então, a Priscila foi, digo até justamente depois, até fiquei um pouquinho chateado com o nosso comandante secretário-coronel Henrique, que puxou ela de volta para assumir a coordenadoria de polícia pacificadora, que nada mais justo e não tinha nome melhor para aquele momento do que ela. Ela que fez um trabalho emblemático no Santa Marta, depois na Rocinha, enfim, a história dela nas UPPs diz por si só. Assim que assumiu, teve sempre um carinho muito grande com a tropa que ela recebeu. Hoje, eu sinceramente não conheço ninguém da tropa, seja praças ou oficiais, que tenha algo para dizer da Priscila. E, mais do que justo, esse ano, ela ascendeu ao posto de coronel full da Polícia Militar. Muito justo. A sua história, por si só, já diz tudo, mas, independente disso, como policial, é uma pessoa brilhante, uma pessoa no qual eu tenho muita alegria de estar aqui. Eu sou só o mensageiro dessa medalha. Essa medalha não é do Alexandre, essa medalha, é da Assembleia Legislativa. E, diria até mais, essa medalha é de toda uma sociedade que tem muito a dizer e muito a agradecer a nossa coronel Priscila. Eu gostaria de passar a palavra para todos aqui da mesa, para que possam também expressar a sua alegria no dia de hoje. vou começar aqui pelo nosso presidente da Associação de Moradores de Santa Marta, nosso amigo José Mário, que deve querer com muita alegria fazer uso dessas palavras. Por favor, senhor José Mário. Bom dia a todos. Meu nome é José Mário, popularmente, José Mário Lário dos Santos, presidente de Santa Marta, há 31 anos, dentro daquela Associação de Moradores, passando por todas as problemáticas e buscando ajudar não só a minha comunidade, como também a sociedade. Conheci a Priscila, hoje a tenho como uma irmã, a gente passou por uns momentos, no início, desconhecidos, como a gente falava na época, estamos chegando na lua, não sabemos o que encontrar. E a gente foi buscando a proximidade, a Priscila chegou, galgou esses degraus e hoje, para mim, na minha opinião, é a mulher mais importante desse planeta. Não só lá fora, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, uma mulher humana, uma mulher preta, uma mulher pobre, mas que enverga essa farda da polícia militar com orgulho. Então, eu só tenho a agradecer a proximidade que eu tive com ela, que eu tenho, o carinho que a gente tem um para com o outro. E onde eu vou, eu levo o nome da Priscila como exemplo. Zé Mário também é presidente da União Comunitária, União de todos os presidentes de favelas do Rio de Janeiro. Estou lá, indo para o terceiro mandato, eleito por unanimidade, então é uma vida pública reconhecida pela sociedade, muitos amigos se fez nessa luta, muitos amigos a fazer nessa luta, porque é uma luta árdua, porque as favelas, a nossa classe na base da pirâmide é a classe menos favorecida nesse modelo político, econômico e social do nosso país. E a gente tem que estar ali lutando, matando um leão por dia para levar dignidade para esse povo, que é o povo da favela, a maior parte da população trabalhadora do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Priscila, vou me levantar aqui para te parabenizar de pé por mais um momento, mais um degrau que você sobe na sua carreira e isso me dá maior orgulho, como irmão, como parceiro. Obrigado, nosso amigo, senhor José Mário. Também aqui anuncio a presença do nosso querido Antônio Carlos, presidente do PRTB, já bem-vindo, o senhor Rodrigo Fleche Federize, da nossa Polícia Militar, o pastor Marcos Barros, do Palácio Guanabara. Seja bem-vindo, pastor. Nossa querida Jovita, superintendente, Jovita Belfort, superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Seja bem-vindo, Jovita. Jovita já é de casa. Ulisses Barros, capitão aqui da... Brasil, eu já tinha citado já, ou não? Também não lembro. Eu acho que... Ah, o nosso pastor Jônatas, solto aqui da Assembleia de Deus, voz que clama no deserto. Cadê o pastor? Bem-vindo. Passar agora a palavra para o nosso querido capitão Paulo Berbate, comandante da UPP Macacos, que deve também fazer uso por... falando por todos os comandos das UPPs. Por favor. Bom dia a todos. Sou o capitão Berbate, comandante da UPP Macacos. Tendo a devida permissão dos oficiais presentes, sociedade civil, do deputado Alexandre Klinoploch. Falo em nome dos comandantes da UPP, parabenizando a comandante Priscila por todo o seu exemplo de liderança. São noites que a gente presencia, que ela fica sem dormir, liderando a gente, dando exemplo, enfim, comandando da melhor forma. E é nada mais justo dessa devida homenagem. Parabéns, comandante Priscila. É o que desejamos. Antes de passar aqui, continuar passando a palavra, a gente vai lembrando de algumas passagens aqui. A gente fez um almoço na Tijuca, um almoço para muita gente, ali na rua São Francisco Xavier. E aí eu pedi à Priscila, eu falei, Priscila, vai, enfim, ela foi. Estávamos todos nós lá e tínhamos muitos policiais que, inclusive, trabalham comigo, muitos praças, e estava muito cheio e estava faltando mão ali para trabalho. Aí a Priscila, daqui a pouco, aparece com um monte de prato de estrogonofe servindo o pessoal, aí os policiais que trabalham comigo e falam assim, chefe, eu nunca fui servido por um coronel da polícia militar. Falei, então, tem a primeira vez. Então, foi um gesto tão simples para a gente, mas, ao mesmo tempo, tão nobre de ver uma situação ali de necessidade, de se colocar à disposição que a gente vai reparando em pequenos detalhes como é formada o caráter, a índole da pessoa. Então, vão ter outras lembranças aqui que vão passar pela cabeça, mas vou passar aqui a palavra para o nosso tenente-coronel Felipe Gonçalves Romeu, que hoje está no CPP, dando ali todo o apoio à nossa coronel Priscila. Bom dia. Bom dia, deputado, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por permitir nossa presença neste lugar. Gostaria de dizer também, senhor deputado, que me sinto muito honrado de estar sentado ao lado da minha companheira e amiga Coronel Priscila, a qual presto minha continência. Agradeço a todos os oficiais e praças pelos brilhantes serviços prestados à frente das UPP e CPP, que também colaboraram para a tal honraria. Por fim, agradeço ao deputado Alexandre Knoploch por condecorar a coronel Priscila com a medalha Tiradentes como forma de reconhecimento à forma admirável em que a mesma conduz a CPP, transformando cenários complexos em organizados com sua competência. Finalizando, gostaria de dizer que sou muito grato de fazer parte deste momento ilustre. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns, presidente Coronel Romeu. Passar agora a palavra para o nosso Coronel Cláudio dos Santos Silva. Por favor, fique à vontade. Deputado Knoploch, cumprimentando, cumprimento as demais autoridades civis aqui presentes. Coronel Volney Dias, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, cumprimentando, cumprimento a todos os policiais militares presentes aqui na solenidade e ao senhor José Mário, presidente da Associação de Moradores Dona Barta, cumprimentando, cumprimento os demais presidentes de Associação de Moradores aqui presentes. Deputado, é com grande satisfação que estou participando desse momento aqui em que a Coronel Priscila está sendo agraciada com essa honraria dessa Casa das Leis. eu tive o prazer de conhecer a Priscila ainda na academia, que eu era o comandante do Corpo de Alunos e ela era cadete. Então, a gente, naquele berço de formação dos oficiais, a gente tem a possibilidade já de perceber os oficiais que vão participar e vão integrar a corporação de forma efetivamente comprometida com a sua missão. E, desde aqueles idos da academia em que a cadete Priscila foi minha subordinada, a gente já notava isso nela. E, durante a trajetória profissional da Priscila, a gente percebe que aquilo que era só uma impressão que a gente tinha naquele processo de formação, a cada dia se tornava uma realidade. Comprometimento com a Polícia Militar, respeito ao próximo, dedicação ao serviço policial militar, cumpridora das leis e dos seus deveres. Então, essa honraria que o senhor está tendo a oportunidade de oferecer à Coronel Priscila, ela é muito justa e merecida. E, me ouso e furto a dizer que a Priscila hoje representa para a corporação e para os companheiros de turma dela e para os subordinados dela na UPP um exemplo de profissional a ser seguido. E ouso mais ainda, isso eu já comentei até com ela, ela, nessa trajetória que ela está caminhando, eu vejo a Priscila mais à frente como uma possível comandante da minha corporação. então, Coronel Priscila, me sinto lisonjeado em ter sido convidado pela senhora a participar desse momento tão ilustre em que a senhora está sendo reconhecida. O meu muito obrigado por esse convite e fazer parte desse momento tão ilustre. Parabéns, Priscila. Anunciar também a presença do nosso pastor Paulo Passos da Assembleia de Deus Frutificado de Jacarepaguá. Seja bem-vindo, pastor. Passar agora a palavra para o nosso ex-comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Valnei Dias. Obrigado pela sua presença. Por favor. Bom dia a todos. É com muita satisfação e felicidade que eu me encontro aqui nesse momento podendo participar desse evento tão importante essa justa e merecida homenagem ao Coronel Priscila. Desculpe, Agafi, deixei de cumprimentar aqui o presidente da mesa, o qual cumprimentando cumprimento a todos integrantes da mesa, cumprimentando o José Mário, cumprimento a todos os civis aqui presentes, deputado aqui no Aproc, a quem cumprimentando também cumprimento todas as autoridades civis e Coronel Priscila, a quem cumprimentando cumprimento a todos os militares. Deputado, eu acho que o senhor foi muito feliz em propor essa homenagem. Vou falar aqui rapidamente, o Coronel Luscal já botou uma placa para mim de três minutos, vou falar um pouco da Coronel Priscila, a qual tive o privilégio de conhecê-la ainda como aspirante quando integrava o efetivo da sua primeira unidade operacional depois de formada, sexta CPM, não é, Priscila? Sob o comando do Coronel Vilaça, unidade esta que se tornou o 35º Batalhão, o qual tive o privilégio de comandar posteriormente e ter a Coronel Priscila como comandada. desde o primeiro dia que assumiu unidade, já puxei a Coronel Priscila para ficar perto de mim, não é, Priscila? Não sei se foi bom ou ruim para ela, até hoje ela não me disse isso, mas por já saber do seu talento, da sua capacidade, e ali nós desenvolvemos um trabalho na frente do 35º, foi um trabalho que não foi muito fácil na época, principalmente para ela ter que me aturar, e o tempo passou e passa, passa muito rápido. Posteriormente, já como comandante geral, também tive o privilégio de ter a Coronel Priscila integrando o meu elenco de comandantes, quando a nomeei comandante da primeira CIPM. E por que a primeira CIPM em Palácio Guanabara? Que foi a primeira unidade operacional que eu comandei. Então, nada mais justo entregar essa responsabilidade pela importância da unidade a uma pessoa tão competente. Ela foi promovida, depois foi para o 6º Batalhão, falar da carreira da Coronel Priscila, todos acompanham, todos aqui presentes, acompanharam a sua carreira e vêm acompanhando. A chegada ao último posto, o coroamento da sua carreira, nada mais é que uma justa consequência de tudo que a Coronel Priscila fez ao longo de sua carreira. Vou aqui parafrasear aqui os que me antecederam, falar do futuro, vejo a Coronel Priscila também pelo seu potencial a cargos mais elevados e eu espero poder estar aqui participando, acompanhando, tá, Priscila, a sua trajetória. Fico, como eu disse, honrado, agradeço, presidente, deputado de Noproca, por ter proposto a sua homenagem tão justa e merecida. A Coronel Priscila representa as unidades de Polícia Pacificadora, representa muito bem a CPP, representa muito bem a Polícia Militar. Ganhe a Polícia Militar e tenha seus quadros. Parabéns, Coronel Priscila, parabéns, Polícia Militar. Muito obrigado. 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 Cumprimentar também aqui a todos os membros do Conselho Comunitar de Segurança da ESP6, aqui está a senhora Andréia, a Heloísa, a Ana Juscelia, a Mônica, deixa eu ver quem mais está aqui, representante também da Associação Vidigal, Associação também de Moradores e Empresários de Vila Isabel, Grajaú, Andaraí, Maracanã. Mais uma vez, obrigado a todos. Bom, gente, é chegado o momento solene da entrega da medalha Tiradentes, a mais alta comenda dessa casa, a Coronel Priscila Azevedo Barleta, chefe da Coordenadoria de Polícia Pacificadora. Esse é um reconhecimento do trabalho desenvolvido por todos esses anos. Mas eu queria quebrar o protocolo, como eu disse, se a medalha não é uma medalha do Alexandre, é uma medalha da Assembleia e principalmente da sociedade. Então, eu queria pedir que a mesa fizesse essa com decoração, assim, colocando a medalha na Coronel Priscila e também o nosso pin. tem tanta medalha ali dentro que, enfim, vou pedir que os senhores façam isso e vou acompanhar. E aí tem tanta medalha. E aí tem tanta medalha. Obrigado. 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 Eu vou passar agora a palavra para a nossa medalhista, Coronel Priscila. Por favor, Priscila. Bom dia a todos. Bom dia, senhor deputado estadual Alexandre Klinoploch. Senhor Coronel Dias, meu ex-comandante, ex-comandante-geral da Polícia Militar. Coronel Luiz Cláudio, meu ex-comandante do primeiro CPA. Me aturou lá no 6º Batalhão. Romeu, da minha turma, Tenente Coronel Romeu, uma pessoa muito querida, profissional, excepcional. Obrigado por ter aceitado fazer parte da nossa equipe. Na verdade, é um presente para mim, para todos nós. O capitão Berbá, e me desculpem os demais comandantes, mas ele veio representar todos os senhores. Um capitão que eu tenho um carinho muito grande, profissional, excepcional. Um homem de caráter, acima de tudo. Muito obrigada, Berbá. Comandante da UPP Macacos. Zé Mário, como ele falou que eu sou irmã, também o considero dessa forma. Tenho um carinho muito grande por tudo que vivemos, por tudo que sofremos, por tudo que brigamos. Mas o amor, acima de tudo, não é, Zé Mário? Queria agradecer a todos os presentes. Todos, excepcionalmente todos. E aí, a gente fica falando nomes, mas, primeiro, os meus amados comandantes da UPP. que eles que, junto comigo, fazem a história da polícia militar, a história das unidades de polícia pacificadora. Agradecer meus policiais militares, praças, alguns estão aqui. Poxa, eu não tenho nem como... Do sexto batalhão, é lenda do sexto batalhão, deputado. Nosso subtenente, Florencio, querido. Sargentão Guilherme, glória a Deus pela sua vida. Meu amor, seu Sérgio, meus amores representantes das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, que eu sou simplesmente apaixonada. Eu vivo porque eu acredito, na nossa união, acredito que a polícia militar, e somos um dos maiores garantidores na prática, alguns ficam só no campo das ideias, dos livros e dos discursos. Nós não, nós somos os garantidores por amor, por vocação e porque estamos diariamente ali lutando pelo mesmo que vocês lutam, que é o bem e é a paz. Então, eu amo vocês. Tudo que eu faço, eu chamo vocês. Alguns não conseguiram estar aqui, estão trabalhando, mas vocês são as pessoas que me motivam e me movem a todo dia acordar, quatro e pouca da manhã, a não ter hora para dormir, porque eu creio num futuro melhor para os nossos jovens que ali estão. Agradecer à equipe da SEVIT e cumprimentar, me perdoa, secretária, a presença da senhora, a nossa secretária de Estado, a delegada Tatiana Queiroz, que tem exercido de forma exemplar a função de cuidar das pessoas, de dar atenção, naquele momento, como o deputado falou, que elas mais precisam. Muito obrigada pela presença da senhora, pela presença da equipe da senhora aqui, que eu tenho um carinho muito grande, porque também somaram comigo lá na secretaria. Me acabam, eu chamo ela de Emília, nem sei mais o nome dela, porque eu chamo ela de Emília, da UPP do Arará. Ela se fantasia de Emília e faz algumas contribuições sociais, em vários projetos sociais, que Deus continue te abençoando. O Austin da Mangueira. E aqui a gente tem a Rocinha em peso. Eu tive a oportunidade de ser comandante. Viola da área da Tijuca. Seu Renato. Mas calma, que você é especial. Você é especial. Até o Itaú, como eu falei com o senhor, que são grandes parceiros da Polícia Militar, já de longa data. Meus amados comandantes. Senhora Jovita, maravilhosa, lutadora, como todos nós aqui. Aragão, que eu conheci, recruta lá no 16º Batalhão. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho. Meus amores da Tijuca. E aqui vou citar a dona Juscelia, para representar o grupo de mulheres que lutam, como o senhor lutava na época do Conselho de Segurança da Tijuca. Meu pastor maravilhoso, Paulo Passos. Minha amiga maravilhosa, Tenente Coronel Érica. Minha irmã de oração das madrugadas. Irmã Líria, que eu sugo de madrugada, e ela sempre está em QAP. Muito obrigada. Meus queridos do mecânico operacional, Tenente Coronel Elaine, da minha turma maravilhosa. Meu pastor, lá do Palácio, que também fica correndo atrás de tudo para as suas comunidades. Seu Joper, que é um padrão excepcional de uma pessoa que luta pela segurança pública, que tem um carinho muito grande. Muito obrigada pelo seu envolvimento. Ana Paula, Borel, está aqui. Muito obrigada, pessoal do Borel. Eu posso esquecer, gente, se eu esquecer alguém, pelo amor, Jorge, a equipe ali, o Hugo, que eu tive a honra de conhecer na Tijuca, meus oficiais da CPP, meu querido comandante do 6º Batalhão, a assistente social mais amada do Rio de Janeiro, Gisele. Gisele Bolbi, Coronel Luciano, que está comigo lá desde a primeira CPM, é meu bicho, e tem me aturado aí já não sei quantos anos. Eu estou ficando meio cegueta, mas agradeço a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada. Deputado, eu ia fazer um discurso escrito, mas aí eu não consigo. Eu tenho muito a agradecer ao senhor. Primeiro, eu gostaria de falar, o senhor já antecipou, que nós nos conhecemos antes do senhor se tornar deputado. Realmente, o senhor era chato. Desculpa. Era chato no bom sentido, que sempre, mas chato no melhor sentido da palavra, era questionador, era lutador, pela segurança pública dos bairros, dali da Grande Tijuca, mas pelo bem-estar dos nossos policiais militares. O deputado ia ao batalhão sem ser dia de reunião, ia lá com a pastinha dele, mas a gente só tem a agradecer por ter pessoas que gostam da polícia militar sem ser policial militar. Então, o senhor tem um carinho muito grande e um respeito muito grande por todos nós. Muito obrigada. E essa medalha aqui, para mim, eu tenho muito a agradecer, agradeço em nome da minha família, que eu abro mão de ficar, principalmente em nome da minha filha, que eu quase não fico, eu me emociono, mesmo que é o nosso bem maior, mas eu acredito que ela vai entender isso mais para frente. Ela, hoje, só tem sete anos. Então, muito obrigada, deputado. Eu recebo essa medalha e agradeço em nome de toda a minha corporação, de todas as mulheres que lutam, que têm seus afazeres domésticos, mas, ainda assim, a gente corre atrás do que nos faz feliz e me faz feliz trabalhar e me dedicar integralmente pela polícia militar. Isso me move, me faz feliz, eu abro mão de tudo, eu vivo a polícia militar, só não durmo de mug. Mas é um amor incondicional que eu realmente tenho, porque eu acredito em tudo que a gente tem feito ao longo desses vários anos. Eu acredito muito que faremos cada dia mais e melhor pela nossa população. A minha trajetória profissional, hoje eu tenho quase 25 anos de polícia militar, minha primeira unidade foi lá no... Foi a sexta CIPM, eu fiquei cinco anos em Itaboraí, tenho um carinho muito grande por tudo lá, por todos aqueles municípios, e depois eu fui trabalhar no 12º Batalhão, e aqui eu gostaria de fazer uma solicitação, deputado, para que a gente fizesse um minuto de silêncio. Ontem nós perdemos um policial militar, o Cabo Vinícius, no Morro dos Marítimos. Isso é triste para toda a sociedade, muito mais triste para a nossa corporação. E depois do 12º, eu fui trabalhar no 16º Batalhão, na época ainda não tinha o PP, nem se pensava nisso, era uma realidade completamente diferente. E depois me convidaram para comandar o PP, alguns oficiais que comandaram isso, que foram convidados, eu soube posteriormente, não quiseram assumir esse desafio, mas eu entendo que a Polícia Militar, a gente não tem querer, não é, comandante? Mandou, tem que cumprir. E assim eu caminhei ao longo de toda a minha carreira. E graças a Deus, sempre colocando Deus à frente, e Deus sempre me abençoou. Às vezes, quando a gente fala de Deus para as pessoas, umas pessoas ignorantes falam assim, ah, então foi Deus que fez tudo, ela não fez nada. Sem Deus, eu, pelo menos, penso assim. Eu nada conseguiria fazer, não conseguiria estar aqui hoje recebendo esse reconhecimento, e não conseguiria ter feito nada durante a minha trajetória profissional, porque, na verdade, nós não somos absolutamente nada. Então, eu agradeço muito, louvo ao Senhor, por tudo que Ele me proporcionou até hoje. E comecei essa trajetória na UPP, e aí conheci o Zé Mário, fui conhecendo outras lideranças, sou apaixonada pelos moradores e os trabalhadores que moram nas comunidades, sou apaixonada mesmo. Acredito muito na força que eles têm, as pessoas que estão aqui fora, em outro mundo, não sabem a luta que é. Cada dia é uma luta, realmente. E estamos juntos nessa luta aí. Enquanto eu estiver na Polícia Militar, e depois, o que eu puder fazer, também contem comigo. E caminhei até então, eu tive a grata oportunidade de me tornar secretária, a convite do senhor e de outros parlamentares. Para mim foi um momento de extraordinário conhecimento e experiência profissional. E o seu Pelé, lá da Cruzada São Sebastião, muito bom, capoeirista. Muito bom, seu Pelé. Obrigada aí pela presença. E me apaixonei por trabalhar em comunidade todos os dias. Todos os dias. Deputado, tinha morador escondido, fazia pudim para mim, fazia bolo, fazia comida, fazia um churrasco. E, assim, o que eu podia dar em troca a eles? Era o meu trabalho. E motivação, responsabilidade e comprometimento de toda aquela tropa que eu liderava. E aí, quando o Coronel Henrique, a quem eu devo também um agradecimento muito grande, por sempre ter confiado no meu trabalho, por ter contribuído para que eu também estivesse à frente do Batalhão da Tijuca, por ter me convidado para assumir uma unidade que era a unidade dos meus sonhos, coordenar a CPP, e por ter também me agraciado pela misericórdia do Senhor e permitido que eu chegasse ao último posto da corporação. Então, eu tenho uma gratidão profunda, porque ele respeita a mulher dentro da corporação, ele acredita e confia no nosso trabalho. Então, muito obrigada. E agradecer também ao Coronel Sarmento, Coronel Lobasso, Coronel Neto, que hoje estão à frente da nossa corporação. E eu só tenho a agradecer por todo o apoio e comprometimento que eles têm com a minha gestão à frente da CPP, com o projeto das UPPs, e em um todo à frente da Polícia Militar. Eu queria, deputado, após falar de uma pessoa que eu vou falar agora, que a gente pudesse fazer um minuto de silêncio em respeito ao nosso policial militar que faleceu ontem. Eu queria chamar aqui a Camille. Pode chegar aqui, Camille? A Camille, eu não preparei isso, não, não pensei isso, mas a Camille é fruto de tudo que a gente trabalha dia a dia. A Camille é uma moradora do Jacarezinho, e o professor dela é um cabo da Polícia Militar, que é o Cabo Cássio. Essa menina aqui, ela acredita que ela não deve ter um conforto, como vários atletas têm, não deve ter uma alimentação totalmente saudável e adequada para o que você precisaria, e ela é uma vitoriosa. Então, para mim, ela é símbolo de tudo que todos nós estamos aqui e pensamos. A Polícia Militar, cada dia que a gente entra no terreno, faz um patrulhamento, que a gente tem policiais que dão aulas nos projetos, e hoje nós temos cerca de 5.500 pessoas, 5.000 pessoas que são alunos dos nossos policiais militares, e nós temos aqui representantes da sociedade civil, empresários, lideranças comunitárias, que batalham dia a dia para que todos pudessem ser você, Camille. Então, que Deus venha te abençoar. Eu queria agradecer. Cadê sua mãe? Eu queria agradecer a sua mãe, porque, sem dúvida nenhuma, ela te dá aquele suporte que ninguém vê, ela que corre atrás, para te proporcionar tudo que talvez você já teria que ter, mas ainda não tem, mas eu creio em nome de Jesus que você terá. Que Deus possa abençoar vocês. Vocês sabem o tamanho do que eu sinto por vocês. Nós três sabemos. E isso aqui é o que a gente espera. É por isso aqui que a gente trabalha, para que os jovens tenham oportunidade, sejam através do esporte, do estudo, do ensino, das igrejas, de qualquer outra religião, mas que é isso aqui que a gente espera. Então, eu tenho muito a agradecer a vocês por acreditarem na polícia militar. Daniela Cabo Policial Militar é um homem íntegro, trabalhador e que ama fazer isso. Então, que Deus possa, a cada dia, nos abençoar, para que a gente consiga seguir, e, daqui a pouco, todo mundo vai conhecer seu nome, em nome de Jesus, porque você é uma garota guerreira. Além de boa no esporte, você faz o além, que são os meios que você não tem, mas que você faz com a sua garra. Todas as suas medalhas é mérito seu, exclusivamente, seu e da sua mãe. Nossos tesouros. Então, deputado, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a todos os senhores pela presença. Se eu tivesse que falar aos meus 24 anos de serviço, que hoje, a vitória da Camille, a vitória das outras, da Rebeca, de todas essas vitórias que a gente vê, dessas pessoas, desses jovens de comunidade, para mim, valeu. Se eu encerrasse a minha carreira hoje, aqui, valeu. Porque eu tenho certeza que você vai carregar isso para o resto da sua vida. E vou ser exemplo para muitas outras crianças e jovens que estão nas comunidades. Às vezes, sem esperança nenhuma. Então, assim, que Deus continue te abençoando para você abençoar outros jovens. Eu agradeço a cada comandante aqui que apoia, estimula, Ulisses, lá na Nova Brasília, porque a gente só tem a área abençoada. E a gente colhe os frutos e abençoa todo mundo que está lá junto com a gente. Então, obrigado a todos. Obrigada, deputado. Agradeço muito, em nome da minha família, em nome da polícia militar, em nome de todas as favelas que aqui estão representadas. Alguns não puderam vir, mas mandaram mensagem de... em nome dessas pessoas maravilhosas, guerreiras, que acreditam também na nossa instituição e na transformação através do esporte. Muito obrigada. E fazer o nosso um minuto de silêncio, por favor. Peço a todos que se coloquem de pé. Respeita um minuto de silêncio pela morte do cabo Vinícius Gomes, em Niterói. Respeita um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado. Então, vamos saudar aqui a nossa... Continuar usando a palavra, Priscila. Por favor, tem um tempo que julgar necessário. Não, não, só finalizar... Só finalizar, agradecer também, até em nome da nossa delegada, doutora Tatiana, toda a parceria da Polícia Civil. Hoje, dentro das UPPs, nós temos 19 delegacias, e posso dizer que nós temos a parceria e a grande contribuição, o comprometimento dos nossos delegados, dos inspetores, de toda a Polícia Civil. Então, muito obrigada. E viva a Polícia Militar. Muito obrigada. Antes de encerrarmos, gostaria de pedir que fosse colocado na execução do hino da nossa Policial Militar. Por favor, acho que tem, com certeza, sim, na casa. Por favor. Em cada momento vivido, uma verdade vamos encontrar. Em cada forma esquecida, uma certeza nos pode alentrar. E em cada minuto passado, mais um caminho que se descobriu. Em cada soldado tombado, mais um sol que nasce no céu do Brasil. Aqui nós todos aprendemos a viver, demonstrando valor, pois o nosso ideal é algo que nem todos podem entender na luta contra o mal. Ser policial é sobretudo uma razão de ser. É inventar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. É inventar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. Em cada pessoa encontrará mais um amigo para defender. Em cada ação realizada, um coração pronto agradecer. Em cada ideal alcançado, uma esperança para outras missões. Em cada exemplo deixado, mais um gesto escrito em nossas tradições. Aqui nós todos aprendemos a viver, demonstrando valor, em cada uma vez. Pois o nosso ideal é algo que nem todos podem entender na luta contra o mal. ser policial, é sobretudo uma razão de ser. É inventar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. Mostrar-se forte no que acontecer. É inventar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. Em cada instante da vida, nossa polícia militar, será sempre enaltecida, em sua glória circular. Em cada recanto do Estado, que se amar no Rio de Janeiro, faremos ouvir nosso prato, o grito eterno de um bravo guerreiro. Aqui nós todos aprendemos a viver, demonstrando valor, pois o nosso ideal é algo que nem todos podem entender. na luta contra o mal. Ser policial, é sobretudo uma razão de ser. É inventar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. É inventar a morte, mostrar-se forte no que acontecer. URRA! Declaro encerrado. Tenham todos um bom dia. Vamos tirar uma foto bonita, não é, Priscila? Falta lá, não é, Priscila? Semin 땐? Estreia? Hist Pero. Ante oiscila? Fantano. Oiscila? Estreia? 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 Estamos a ver? Obrigado.